Música Essa é a grande final Quem vai levar o cinturão hoje? Faz as suas apostas Eu quero ver, eu quero ver Essa é a grande final O bagulho fica eletrite O que vocês querem ver? SACER! Essa é a grande final e vai ficar eletrite O que vocês querem ver? SACER! Então vem assim ó Mata ele! Gente, vale elegante nesse beat Aí parceiro, só que no meu fone É mó pedido, rik 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 Não tem ser prago que eu escuto Só que o que eu escuto te deixa mudo Não me deixa mudo Nem fica puta Cê sabe, eu não fico mudo, parça Nem desplanta as mudas Mas não dá nada, sabe que é o Rose Falando sobre as dores Não muda, é muda Não muda, não muda Sorria É, as muda de purple rins E que na minha casa eu rego todo dia É mó alegria quando eu vou colher As band vem feita pra fumar o procedente Pode fazer sem ser malicioso Então rega bem para que possa virar os livros mais precioso Então pode pra abastar a concentração Pra fazer atenção, pra sabição Então tá, irmão Cê falou de liro É colírio, escuto, verdadinha, cogumelos, um liro Será que ele vai pegar? É cogumelos, a azul e tu passo pra eu chapar Pra chapar Eu sou parceiro Ando em MC Cê sabe que eu faço aqui sem desespero E no final das contas eu no carramelo Com pique, ventaninha, um maluco, banguelo, teu cabelo amarelo Não dá, irmão Cê tá tipo ventaninha, sorria Só que eu tô no samba, MPB, tipo eles, Regina Aí o parceiro é favoritinho É o trem das 11, eu não posso perder Então eu já fui Vai, já vai Vai, já vai Cê sabe que é o seguinte Segura DJ Cuidado pra não perder o bolzão, hein, mano Aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aça da 1 a 0 Termina o começo, corre atrás, menino Vamos lá, vamos lá, vamos lá O trem das onze e vinte, tranquilão, mas ele já passou aqui na sessão De vez da via atimaia sem pau, o trem passou, pra você que foi, ele nunca mais voltou É trem das onze e vinte, peraí, não sei se vai entender, dá um zoom É trem das vinte, pra mim é referência, é trem das vinte e um, é vinte e um, onze e vinte e um Onze e vinte e um, pode pá, não é rap, não, quanto faz se é vinte, mal, vinte e bater Pra pra quem não faz, só não proceder, é rap, não vai ser o parceiro, não É vinte, vinte e bater, cê tá ligando, veio me bater, mas tá apanhando Puta que pariu, o que que tá acontecendo, veio me bater, sou eu que tô batendo Só sei que tá batendo, sem caô, não vem cantar vitória, é miste, a batalha não acabou Tá cantando o pai, tu pode pá, sai de fora, sempre se pode, que canta a vitória, em volta Quando eu tenho vitória, eu falei que tô te batendo, mais sai em som, tô te batendo, tipo sai, mais sai em som Até travou, mas sem caô, eu voto, voto, se você nunca vai voltar Nunca vai voltar, meu mano, é Mike Tyson, pelo jeito, arrancar a sua orelha, se você não tá me escutando Não vai voltar, parceiro, cê tá num sonho, arrancar a minha orelha, então eu sou tipo Beethoven, confundo É isso, não vai voltar, não, tio, eu tenho um batalha, eu tenho um batalha, eu tenho um batalha, eu tenho um batalha, eu tenho um batalha Caralho, tio, cheguei a chorar nessa, tia louca, esse é o bate e volta, tá ligado Você bate, você volta, não sei, é isso, certo, vamos pra votação, que na batalha do cara é só um que ganha E o outro... Valor! Começou aqui, vamos aqui agora, quem acha que o Rangler foi mais criativo no segundo round, faz barulho Quem acha que o Rangler foi mais criativo no segundo round, faz barulho Qualquer Việtians, ele ganha o campeão do galo Qualquer Việtian! Qualquer Việtians, qualquer Việtian! Primeira vez, parabéns,ığıma Parabéns, parabéns, já, isso ainda é 10 Caralho é uma Na torcida pret caminha Parabéns!